Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. Talvez algumas pessoas não saibam, mas com o osciloscópio é possível medirmos tensões contínuas também, substituindo o multímetro. Então se você quiser medir uma tensão contínua e você não tiver um multímetro, tiver um osciloscópio, ele pode medir essa tensão para você tranquilamente. É o que a gente vai ver na aula de hoje. Para essa aula a gente vai utilizar o osciloscópio da Rigol, DHO802, uma máquina excelente, que você pode adquirir no nosso parceiro RioLink, aqui na descrição do vídeo. Lá com o cupom BURGOS10 você vai obter 10% de desconto na compra ou desse osciloscópio, ou de qualquer osciloscópio da Rigol que eles comercializam. Além de osciloscópios, a RioLink também comercializa diversos instrumentos de medição top de linha, para equipar laboratórios, oficinas e bancadas de eletrônica, tá bom? Então vale muito a pena. Falando nisso, nós estamos gravando um curso de osciloscópio baseado nesse aqui, que vai ensinar você a usar o seu osciloscópio digital de forma profissional. Vale para esse ou para qualquer outro osciloscópio que você tenha. Nós estamos gravando. Esse curso está na pré-venda. Até o final de agosto ele vai sair por R$100, o primeiro link aí na descrição do vídeo. Você pode adquirir na pré-venda. Ele vai ser lançado oficialmente no dia 15 de outubro, dia do professor. No dia do lançamento ele vai sair a R$200, tá bom? Então vale a pena você comprar na pré-venda. E outro detalhe, você comprando esse curso pré-venda ou depois do lançamento, até dia 30 de outubro, você vai concorrer no sorteio a um osciloscópio igualzinho a esse. Um DH-802, essa máquina fantástica, tá? Então você vai fazer o curso, um excelente curso, e também pode ser o ganhador de um osciloscópio igual ao que a gente vai usar no curso, um presente da Rio Link, do nosso grande parceiro comercial, tá bom, pessoal? Então não percam essa oportunidade. Primeiro link na descrição do vídeo. Compra antecipado. Até o final de agosto você vai pagar R$100. Em setembro ele já vai sair por R$150, tá bom? No dia do lançamento ele vai sair a R$200, beleza, pessoal? Então aproveita aqui. Pessoal, se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui no canal, todas as sextas às 19 horas, tá bom? Se você já é nosso patrão, se você gosta do nosso conteúdo, quer ajudar o canal financeiramente, você pode tornar esse membro. Com um pequeno valor por mês você ajuda, e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções para os nossos queridos patrões. Você que já é patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Falando em patrões, para os nossos patrões, os nossos membros do canal, nós já colocamos uma aula demonstrativa de como está ficando o curso novo de uso do osciloscópio digital de forma profissional, tá bom? A gente já colocou aula lá para o pessoal ver como é que está ficando. Beleza, pessoal? Então aproveitem aqui também nossa loja virtual, burgoseletronica.com.br que está aí na descrição do vídeo, tá? E lá você pode adquirir esse e outros cursos. Esse curso aqui, do osciloscópio digital, ele vai com certificado. Beleza, pessoal? Muito bem. Então vamos falar aqui do osciloscópio usado para medir tensão contínua. Então, para medir tensão contínua, a primeira coisa é ajustar o osciloscópio. Nós já conectamos ele na internet, então nós vamos mostrar para você a tela do osciloscópio, onde a gente vai fazer um ajuste rápido para medir a tensão contínua. Então vamos ver aqui, ó. Então a gente já tem aqui o software do osciloscópio, tá? Então vamos fazer um ajuste aqui, começando pela ponteira de prova. Como as tensões dessas fontes aí tem no máximo 16 volts, 16, 17 volts, não chega a 20, essas fontes que a gente vai testar, Então você pode colocar aqui na escala, você pode selecionar de 5 em 5 volts, que aí daria um total no máximo de 20. Como nenhuma dessas fontes chega a 20 volts, dá para você medir tranquilamente. Então aqui, pessoal, a gente vai aumentar a escala para ir de 5 em 5, tá? De 5 em 5. 5, 10, 15, 20 no máximo, ou menos 20 se a gente inverter as ponteiras do osciloscópio, tá bom? A ponteira eu posso deixar em vezes 1, são todas as tensões baixas, e aqui o acoplamento em DC, porque é tensão contínua, tá bom? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos conectar aqui as fontes, nós vamos testar essas fontes com o osciloscópio. Nós vamos começar com a bateria de 9 volts, tá? Ah, tem um detalhe aqui que eu não falei para vocês, mas não vai fazer diferença nesse teste. O detalhe é o seguinte, ó. Aqui, ó, tanto faz, em qualquer um desses três menus aqui que você entrar, você vai cair nessa tela aqui, ó. E aqui você tem a profundidade de memória. Aqui, quanto maior for esse valor, que está em pontos, né? Em quilopontos, ou 10 mil pontos, 100 mil, milhão, 10 milhões de pontos. Aqui, pessoal, quanto maior for esse valor, maior vai ser a qualidade da aquisição do sinal. Porém, como uma tensão contínua é só um traço, não faz muita diferença o tamanho da memória que você vai usar aqui, tá bom? Eu vou deixar em 10 mega, mas tanto faz, por enquanto, a posição que você vai deixar isso. Então, voltando, lá para a tela do osciloscópio. Muito bem. Então, vamos começar aqui, ó, pela bateria de 9 volts. Então, você vai colocar aqui, ó, negativo, a rinha jacaré negativa da bateria. E a ponteira, a presilha não vai encaixar no terminal positivo. Então, a gente tira e encaixa aqui manualmente, ó. Observe que o traço foi lá para cima, tá vendo? Então, o traço foi lá em cima. Claro que se a gente inverter, ao invés do traço ir para cima, ele vai para baixo. Vamos ver aqui, ó, qual é a tensão que ele está medindo. Ó, aqui ele está medindo 5, 6, 7, 8, 9 volts. Mas, se você quiser ver com maior precisão, você vai aqui em Measure, vai aparecer essa tela, você vai pegar aqui a opção V Max, tensão máxima. Ó, 9.2 volts, mais ou menos. Porque ela varia, tá? Ela tem uma pequena variação. Então, 9.2 volts, tem os ruídos também, tá, pessoal? Os ruídos que pegam no cabo de sinal. Então, 9,2 volts, a tensão da bateria. Quando ela está nova, ela dá um pouco mais do que 9 volts, como vocês estão vendo aí. Tá? Então, a bateria está boa, ela está com a tensão nominal de funcionamento. E agora, nós vamos começar pelas fontes. Ó, a bateria já foi. Agora, nós vamos testar essas fontes aí. Então, vamos começar com essa fonte aqui, que ela tem o plug de alimentação. Tá? Eu vou ligá-la na tomada, eu vou desenrolar aqui o cabo. Vou desenrolar o cabo dela. Ó, essa parte aqui eu vou ligar na alimentação. Pronto, já está ligada. E agora, nós vamos conferir a tensão dessa fonte. Essa daqui, o negativo é do lado de fora. O gai e a jacaré vai para o lado de fora. E o positivo é do lado de dentro. Olha lá. Vamos ver aqui a tensão que está dando. Vamos ver. Ó, essa aqui está dando um pouco mais. 10, 11, 12, 13, 12, 12, 4, por aí. Vamos ver aqui, ó. Vmax. Aliás, eu já tinha puxado isso aqui, é só desenrolar aqui, ó. Olha lá, 12,4, mais ou menos. Quase 12,5 volts. Tá? Muito bem. 12,5 volts. É a tensão que está saindo desta fonte. Vamos desencaixando aqui. Agora, Então, uma das fontes já foi testada. Ela está boa. De acordo com a indicação aqui fora, essa fonte é de 12 volts. Essa fonte aqui é... Vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó. Nem todas as fontes dá para ver legal aqui a marcação. Tem alguns que as letras são muito pequenas, né? Não dá para ver direito. Essa aqui, por exemplo, ó. A saída dela é 12 volts, ó. Tá vendo? Deu 12,4. Ela está boa. Sem carga. Ela dá sempre um pouquinho acima do valor nominal. Aqui a gente tem outra fonte. Ela já está com o adaptador, porque o plugue da rede dela é diferente, ó. O plugue dela é o plugue chato, tá vendo? Porque antigamente aqui no Brasil, as tomadas tinham essa entrada aqui, né? Para esse plugue. Lá nos Estados Unidos, os plugs lá são todos assim. Então, aqui a gente coloca um adaptador. E aqui é só desenrolar o cabo dela. E nós vamos testar para ver se essa fonte também está ou não funcionando. Vou colocar aqui na tomada. Já com o adaptador. Eu não sei se elas funcionam, tá, pessoal? Estou testando agora. Vamos ver. Essa aqui dá para a gente colocar com a presilha. Vamos ver primeiro. A polaridade está certa. O negativo aqui. O positivo é aqui. Não, não é. Está vendo que o traço foi para baixo, né? O traço foi lá embaixo. Então, vamos colocar na polaridade correta. O traço foi lá para cima. Vamos ver aqui, ó. 15, 16, 17. 16,5, mais ou menos. 16,6. 16,6 volts. E ela não tem ripple, né? A não ser essas coisinhas aqui. Isso aqui é ruído que pega no próprio cabo de sinal, tá bom? Então, isso aí não interfere na medida. Então, voltando aqui. Muito bem. Vamos ver de quanto que é essa fonte. Deixa eu tirá-la da tomada. Essa fonte aqui, ó. A tensão dela é diferente da outra. Ela é de 16 volts, está vendo? Fonte de 16 volts. Então, ela deu 16,6. E nós temos essa última aqui, ó. Essa fonte aqui é um pouco menor. Provavelmente, a capacidade de corrente dela é mais baixa. Ou seja, ela pode fornecer menos corrente do que as outras. Vamos ligar na tomada, né? O plug dela já é do certo. Então, aqui, ó. O mesmo esquema. Como eu não sei direito a polaridade, eu coloco um aqui. Se eu colocar a polaridade invertida, o traço vai pra baixo. Ó, foi pra baixo. Então, tá invertido. Então, o negativo é esse lado aqui, ó. Esse é o negativo. E esse aqui é o positivo. Pronto. Vamos ver ali quanto é que deu. Ó, 10, 11, 12. 12,4, mais ou menos. Vamos ver aqui, ó. 12,4, 12,5, por aí. Tá? Muito bem. A gente pode tirar. Vamos desconectar aqui a fonte pra gente ver de quanto que é a tensão nominal de saída dela. Ó. Essa fonte aqui, ela é de 12 volts também. Só que ela é de 1,5 amperes. Ou seja, a capacidade de corrente dela é menor do que as fontes anteriores. Tá bom? Então, vocês puderam ver que com o osciloscópio, você também consegue medir tensões contínuas. Não apenas sinais variáveis. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, comentem à vontade. Sejam educados nos comentários. Aproveitem a promoção aqui do curso pra você aprender a usar o seu osciloscópio digital de forma profissional. Tá bom, pessoal? Nos vemos aqui na próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até. Tchau. Tchau. E aí Tchau.